Oi pessoal, meu nome é Juliana Cassalho, falo aqui de Toronto. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal, então antes da gente começar, já queria pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no meu canal, não esquecer de deixar um like. O que nós vamos fazer? A gente vai pegar a fila do drive-thru aqui em Toronto, na verdade a gente já tá aqui em frente ao Burger King, então a gente vai pegar a fila do drive-thru e a gente vai fazer todo o nosso pedido em português. A gente quer aí testar pra ver até onde o atendente vai ter paciência com a gente e até a que ponto a gente consegue comprar um lanche, comprar uma batata em português. O Gui tá aparecendo aqui no meu vídeo porque ele também vai participar. A gente teve uma ideia assim, a gente vai em dois drive-thru diferentes, então o primeiro vai ser agora do Burger King, eu vou fazer o pedido, tudo em português, aí depois a gente vai sair daqui, vai num outro drive-thru e vai ser a mesma coisa, e o pedido também vai ser todo em português. Aí a gente tá pensando se a gente vai no McDonald's ou em algum outro. E aí nesse outro, quem vai fazer o pedido vai ser o Guilherme. Então o primeiro eu que vou fazer, a gente já tá aqui, vou pegar a fila agora e vamos testar aí o atendente pra ver até onde ele vai ter paciência com a gente. A gente tá fazendo esse vídeo aí atendendo a pedidos de pessoas que mandaram ideias pra gente, a gente achou bem legal. Então se mais alguém tiver alguma ideia de vídeo, alguma coisa que acha que ficaria engraçado ou gostaria de saber como que seria a reação do pessoal por aqui, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tá lendo. Então agora a gente vai pegar a fila e Guilherme não pode falar nada em inglês, nada. O máximo que a gente pode falar, a gente pode fazer um acordo, de falar assim pra eles que a gente não fala inglês. O que que você acha? Ok. A gente chega e aí a gente já começa falando em português, aí depois a gente pega e eles vão falar que não tá entendendo a gente e a gente fala, ai, não falo inglês. E aí a gente continua falando em português até testar a paciência deles. O que que você acha? Ok. Pode ser assim? Ok. Então vamos lá. Então eu vou começar agora e o próximo vai ser o Guilherme. Eu vou deixar a câmera gravando um pouquinho escondida aqui no carro, até porque eu não quero que se por um acaso algum atendente vim aqui no vidro, pra que eles não vejam o que a gente tá gravando e aí não percebam, né? Que se eles perceberem que a gente tá gravando alguma coisa, aí pode ser que eles percebam que é uma brincadeira e acabem até brigando com a gente. Então eu vou deixar escondido, então vou tentar filmar o máximo que eu puder. Gente, eu já posicionei a câmera, ela tá bem aqui embaixo. Aí eu já tô agora na fila do drive-thru e vamos ver se isso vai dar certo. Eu que vou fazer o teste primeiro, aí depois no próximo, aí vai ser o Guilherme. Ai, espero que ela tenha paciência com a gente. Qual que você quer? Você quer de frango ou de carne? Carne. Quero combo. Combo? Ixi, mas combo é combo mesmo, né? Não, quer batata e refrigerante. Oi? Oi? Oi, eu gostaria de pedir um lanche? Oi? Oi, eu gostaria de pedir um combo. Oi, eu gostaria de pedir um combo. Desculpa, não falo em inglês. Muito bom. Eu sou brasileira, falo português. Eu quero um lanche. Eu quero um lanche. Um lanche. Um whopper. Lanche de carne. Eu não entendo. Lanche de carne, eu quero. Oi, eu gostaria de pedir um lanche. Olá, eu gostaria de pedir um lanche. Ok, ok. Não, come inside the store. Ok. Just come inside. Hello? Oi, eu não entendo. Yes, can you come inside? Ah, ok, ok. Ela pediu pra mim ir na cabine onde tem uma moça pra me atender, vamos ver. Eu disse, Gui, eu tinha que fazer de conta que eu não estava entendendo nada do que ela falava. Oi, can you come inside? Like, in the store. Ah, e lá dentro? Não, because it's, we can, so that it would be easier. Ok, ela quer um lanche. Um lanche. Real cake? Não. Combo. Ah, which combo? Ah, é carne. This one? Isso. De carne. Não. Can you come inside so that it would be easier? Ah, ok. Like, go inside the store. Ok, ah, você não quer aquele ali? É aquele, aquele. Esse. This one? Yes. Oh, yeah, just come inside, like, go inside. Ah, ok. Ok. Ok, obrigada. Ai, Igor, ela pediu pra gente ir lá dentro. É, gente, ela pediu pra gente ir lá dentro, até que ela foi bozinha, porque eu achei que ela já ia perder toda a paciência com a gente. Então deixa aqui e vamos no outro. Isso, o que que a gente vai fazer? Porque a gente não quer descer do carro, na verdade. Então a gente vai deixar quieto aqui e a gente já vai ir no outro. Pessoal, a gente saiu lá daquele drive-thru, porque a moça queria que a gente entrasse e fizesse o pedido no balcão. Porque ela disse assim, talvez seria mais fácil pra conseguir entender a gente. E a gente não quis fazer desse jeito, porque daí ia perceber, né, que a gente tava gravando aqui. A gente conseguiu esconder a câmera, então não tava dando pra ela anotar. Mas aí se a gente entrasse lá pra fazer o pedido e fosse gravando, ela ia perceber. E aí a gente ficou com medo dela ficar brava com a gente. Até que ela foi boazinha, não foi... não foi grossa, assim, não. É, então agora o que a gente tá fazendo? A gente trocou o motorista e a gente tá indo no próximo drive-thru pra tentar. E agora quem vai fazer o pedido vai ser o Guilherme. E aí eu vou tentar filmar aqui pra vocês escondidinho. E vamos ver qual que vai ser a reação deles. O primeiro que a gente foi, foi o Burger King. E agora a gente tá vendo se a gente encontra um McDonald's por aqui. Pessoal, a gente encontrou um McDonald's aqui, mas só que não tinha drive-thru. Então a gente tá indo em outro agora pra ver se a gente consegue... Um que tem a drive-thru, porque a gente não quer entrar. Pra ela não perceber que a gente tá filmando. E agora quem vai fazer o pedido vai ser o Guilherme. Tá ansioso, Gui? Tô muito ansioso. Vai falar, não pode falar nada, nada, nada em inglês, tá bom? Mesmo se ela falar pra você assim, vai na cabine da frente, igual ela falou aquela ali. Você tem que ficar assim com aquela cara de tonto. Hã? Hã? Não tô entendendo, falar de novo. Então, gente, aproveitando pra filmar aqui pra vocês. Olha esses policiais. Eles tão de cavalo, olha que legal. No meio da cidade. Filma aqui, ó. Esse daqui tem, tá a placa ali já escrito drive-thru. Ah, vou entrar. E agora eu vou filmar. Tô no nosso profissional. Oi. Como posso te ajudar? Ah, eu quero um lanche de frango. Sorry, what? Um lanche de frango. You wanna... What's that? Sorry, I don't speak English. Welcome to Donald's. How can I get your order? Yes. Eu quero um lanche, sanduíche, de frango. What's that? What's that? Is it chicken, meat? Frango. Trolley, fish, right? Não, frango. Grilled chicken? Ah. Pergunta se ele fala português. Eu quero um sanduíche de frango. Can you come on to the second one, please? Ok. Guilherme, você entendi que não tá entendendo. Agora, eles pediram pra gente ir também na outra cabine, onde tem uma pessoa, pra ver se a pessoa consegue entender o que a gente tá falando. Estou pedindo tudo em português, sem exceção de nada. Pra pra vocês entenderem. É, a única frase que pode falar inglês é a que ele falou agora, não speak English, que é, eu não falo inglês. É a única frase que é permitida, o resto é isso tudo em português. Hum. Ela apontou agora. Falou três vezes pra mim e apontou. É, na próxima tem o atendente, que é o moço que entrega já o lanche depois que a gente compra. Então, eu acredito que eles vão tentar entender a gente ali. Finge de desentendido, tá? Até agora não tem ninguém nem pra atender a gente. É, ele deve estar esperando alguém que fala a nossa língua. Mas ele nem perguntou por que era o nosso idioma. Vai chamar o gerente, então. Ou vai entregar o lanche do de trás achando que é o nosso. Ou eu vou chamar o gerente pra falar com o gerente. E se ele entrega errado, eu entrega o lanche do cara de trás. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Aí ele falou que a gente ainda não fez o pedido. E o pior é que a gente tá atrasando a fila, né? Oi. Não. Ele já tá entregando de trás, falei? E a gente nem pagou nem nada, olha só. Você tá ok com isso? Não, não. Eu não tenho pedido. Não é meu. O que é isso? Não é meu. Não é meu? Não. Não é meu. Não é meu. Não é meu. Esse não é meu. Oh, não é meu. Sim. Oh, ok. Espera, um... O que você pediu? Não tenho. Oh, você não pediu nada? Não, não tenho. Oh, sim, você pode. Eu quero lanche de... Frango. Frango. Frango, não. Frango. 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 Não. Frango. Frango. Sandwich. Frango. I don't speak English. You are manager. Manager, yeah. Ok. I don't speak English, ok? Eu quero sandwich. Sandwich. Frango. You want a sandwich, right? Yes. You didn't order there? No. Ok. So you want a new order. Ok. What would you like? Frango. Lengo. Frango. Yeah, yeah. Which sandwich? Chicken, beef? Chicken. Chicken, chicken. Chicken. So my chicken? Sim. Ok. One or two? Two. Two? Two. Ok, combo? Sim, batata e refrigerante. Ok, what drink? Coke? Coca-Cola. No, no, no. No, no. No. Meu é Sprite. Sprite? Isso. Two, dois. Dois Sprites. No Coke? Dois Sprites. Ok. Batata grande. Batata grande. A price? Grande. Ok, so I have two meat chicken, large fries, and two Sprites. Two frangos? Dois Sprites. Yeah. E é isso? Ok. Cartão. Ok. That'd be 24,60, ok? Falou, meus cartão vai ser mais fácil pra ele receber. Filme, chicken. Ok, ok. Não esquece de falar obrigado, tá? Sim. E quem atendeu a gente agora foi o gerente. E ele mostrou na tela os lanches e eu tive que falar o chicken. Porque senão ele mostrou e falou, então eu tive que repetir. Ok, obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, concluindo, a gente conseguiu fazer nosso pedido, nosso lanche tá aqui, os dois lanches, a batata, na hora eu pedi pra ele uma batata grande, aí a gente fez assim, né, o Hugo fez assim como uma mímica, como se fosse grande, aí ele conseguiu entender que era uma batata grande, e na hora do refrigerante ele queria dar pra gente Coca-Cola, aí eu falei pra ele, não, Sprite, mas só que assim, Sprite em inglês ou em português é Sprite mesmo, então ele também conseguiu entender, e na hora do frango, a gente pedia frango, aí ele pegou e mostrou na tela ali do computador dele, né, apontou e falou chicken, então não tinha como a gente, tinha que falar que era aquele mesmo que a gente queria, e deu certo, a gente vai editar agora, né, pra ver como ficou o vídeo, porque foi umas partes gravadas em uma câmera, outras partes em outra, pra ninguém ver nada, ninguém desconfiar, mas eu acho que foi bem legal, esse daqui foi melhor ainda do que o atendimento do Burger King, porque ele realmente deu bastante atenção pra gente, quem atendeu a gente ali agora foi o gerente, então ele se esforçou muito pra tentar entender a gente, né Gui? Foi. Ele se esforçou bastante, então tá aprovado aqui o atendimento, se você não fala inglês você vai conseguir comprar um McDonald's por aqui, né? Gente, e outra coisa também, teve uma, a hora que a gente tava ali, a gente chegou, aquela parte da cabine que nós estávamos, que o gerente atendeu a gente, foi a parte onde você já pegava o seu lanche, então na teoria você já teria feito o seu pedido e já teria pago nas outras duas cabinas anteriores, e quando a gente chegou ali, mesmo a gente se tem uma ordem na mão, ele já tava dando o lanche pra gente, ou seja, se a gente tivesse cedido de má fé, a gente ia pegar o lanche e ir embora com o lanche grátis, ou seja, ele tava dando o lanche do carro de trás pra gente, entendeu? Aí que a gente falou, tentou falar pra ele em português, né, que não era nosso, e aí que veio o gerente pra atender, atender, né, a gente e conseguir fazer o pedido. Então, acho que foi isso, né, a gente queria ver mesmo qual que é a dificuldade de não falar inglês. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar sugestões de vídeo aí pra gente, essa daí foi uma sugestão e a gente achou legal, então aí se tiver outras, outras ideias, né, pode comentar aí que a gente vai tá gravando sim. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.